Lavadora Electrolux, Bluetooth 12kg, modelo LB12Q com água quente Hoje ela vai lavar uma carga de 4 toalhas de banho e uma toalhinha de criança Com esses produtos maravilhosos, esse é o único IP que eu gosto E esse é o meu Ariel favorito que fica em primeiro lugar Os dois Ariels que eu vou comprar sempre são esses dois O Ariel 3 em 1, que você pode limpar, lavar roupas, superfícies e pisos E esse Ariel, esse fica em primeiro lugar, eu amo aquele, eu troco esse por aquele E aquele ali eu não troco por nada Em segundo lugar vem esse Aí depois vem o Ariel clássico, que ele é meia boca Depois vem o Ariel expert com toque de downing, que são uma merda ruim Tomara que a Ariel tenha mudado Quando eu for no Carrefour eu vou trazer um de cada agora Pra eu ver se mudou Mas eu não sei, não tô botando muita fé não O expert eu não trago, talvez eu trago com toque de downing Bom gente, vamos lá Aqui na LB12Q as toalhas já estão aí dentro Eu primeiramente vou abastecer o dispenser Porque eu fiz a ligação direta no sensor dela Senão ela já vai começar a encher Deixa eu dar uma olhada aqui Essas toalhas estão bem sujas Ainda não chegou no nível 3 O nível 3 é aqui No nível 3 Caiu sabão no compartimento de amaciante Caiu Bom, sabão no nível 3 Também tem uma toalhinha aqui Ela tá bem por cima É só colocar o de amaciante O de sabão e de alvejante Ela vai jogar água Já chegou até o máximo Dá pra eu encher a tampa até no 4 Só queria transbordar Vou pegar o IP Como as toalhas não gostam de amaciante A gente deve colocar o mínimo possível Bom, as medidas convencionais são Meia tampa e uma tampa Aí a gente tem a primeira medida Que é um terço E a segunda medida A primeira medida é metade de meia A segunda medida é quase uma tampa Aqui onde tá meu dedo São dois quartos da tampa Eu vou colocar dois quartos Eu não vou encher a tampa Mas vai passar de meia O que tem aqui Tem dois quartos da tampa É só isso que eu vou usar Esse amaciante ralo Ó Parece água Mas ele é bom Poderia ser um pouquinho mais grosso Gente, eu não gosto muito de amaciante ralo Mas eu também não gosto daquele amaciante grosso O sabão ele é translúcido Ele é um transparente meio esbranquiçado E é isso Eu vou apagar a luz daqui do corredor Eu vou colocar o botão aqui No programa toalha de banho Agora já tá noite Não dá pra usar água quente Porque a água quente Ela aumenta o tempo da lavagem Do molho, né? Cinco dedos no flash Não queria atrapalhar muito Mas vamos lá Deixa eu ver se eu consigo Liguei ela Ela tá no nível automático Eu vou deixar Aqui eu vou passar ela pro Molho curto E vou colocar o do que eu enxágua Agora então ela começa a jogar o sabão Ela enche por aqui E aqui nota a limpeza Ela não é igual a LTA15 Que pesa as roupas, né? Ela vai enchendo a toalha As roupas da Isugã na água E aí se o nível da água baixa Ela completa Ó, já fez uma espuminha Esse sabão é muito legal Ele não é espumento Ela enche bem rápido Porque ela joga água aqui e por aqui Ela ainda tá sem o redutor Minha água é forte Eu gosto muito dela Gosto muito mesmo da LTA Da LAC Ai gente, eu amo todas as minhas máquinas Mas aquela que eu posso falar Tipo assim A máquina com batedor que eu amo É a LTA Bom O nível automático Isso daí é o nível extra baixo Do nível automático É só cobrindo as pás de baixo Agora então ela vai começar A verificar o nível Pra ver se é isso que ela vai utilizar A LB12Q sempre acerta o nível automático A LTA15 também Pode ser que hoje ela venha a errar esse nível Mas vamos lá Eu não sei se ela vai deixar nesse nível Que é pouca água Ou se ela vai Ó, colocou mais Ela vai acertar no nível Ela não vai errar não O nível da água vai ficar excelente Ela jogou água Né As toalhas absorveu E ela viu Que precisa de mais água Nível automático Piscando Ela parou Faltou um dedo Pra cobrir as pás Começou a verificar o nível Esse agitador da LB12Q Ele é compatível com acessórios Igual da LB da LQ11 Que lava tênis Inclusive eu postei uma comunidade Aí no meu canal Na área de comunidade Canal do meu amigos Que é lavadoras trabalhando E ele tem a LQ11 Com esses acessórios Bom, essa agitação ainda é pra verificar O nível da água E ela tá verificando o nível Ó A LTA não tem aquela agitação Ó Ó Aquela agitação pra verificar o nível A agitação de verificar o nível Da LB12Q é essa Ela faz essa agitação No delicado No normal E no turbo Ela faz essa agitação Pra verificar o nível Ainda tá verificando Ainda tá verificando Gente, o nível da água tá perfeito Maravilhoso Ó Ainda tá verificando Ela dá essa leve Jogadinha de água No filtro Nível automático Ainda é piscando Liga o filtro de novo Nível automático Ainda é piscando É legal assim, né Que ela joga água Pra verificar o nível Já começa a filtrar Interessante Eu gosto Ó Tá completando Parou agora de encher Agora então Ela começou a agitação Pra lavar as roupas E livrou o filtro Pra filtrar Não pra verificar o nível O nível automático Ficou ativo Então a máquina Começou a lavar Vamos passar lá Pra um programa Com turbo Bem agressiva, né LTR2 Eu só usava o normal Ainda bem que eu saí da LTR2 Mas peguei uma melhor, né Uma LB12Q Com água quente Com filtro Forte Feita LTR12 Eu ia quase Que eu peguei Uma LTR12Q Que é uma LTR12 Com filtro E com água quente Tipo no painel Assim da LTA15, né Mas achei essa oportunidade Maravilhosa E peguei essa Vocês viram que a quantidade De sabão que coloquei Foi mais que suficiente, né Eu amo esse Ariel Uma agitação delicada Ela é igual A LQ11 A agitação do tênis É fraquinha A agitação do delicada É um pouquinho mais forte A agitação normal é normal A agitação turbo É turbo mesmo No programa tênis Ó, ela trava o nível da água No baixo tênis A gente não consegue mudar Deixa eu ver se eu consigo Chacoalhar o cesto Deu O nível automático dela Já selecionou o nível baixo Tá vendo Essa é a agitação do tênis Ela é mais lenta Só que ela tem mais amplitude A outra é mais rapidinha Só que ela faz assim Olha só Outra agitação delicada Pra lavar roupas Tá vendo É mais xoxa Voltando pro programa Toalha de banho Molho curto Duplo enxágue Tirar o fio Pra vocês verem Como é Que funciona Assim lembra LT16 Perfect Wash Bom, gente A LB12 Ela tem 10 anos Ela é de 2010 A gente tá no presente 2020 Encaminhando Para 2021 Mas tá no mês de novembro Já, né Hoje já é dia 6 Din unterstütze É isso E aí 18 18 19 Vamos lá. Só nessa direção ela já tá lavando muito bem. As toalhas estão tendo contato ali com as partes que esfregam, tá vendo? Ah, gente, esqueci também de acionar o turbo-secagem. Pronto. Eu sempre falei errado. Eu sempre falei com essa aba levantada, levanta mais ar, porque a aba levanta e faz o turbo-secagem. Mas o turbo-secagem é quando você aperta o botão que ele dá passagem de energia pra formar turbo-secagem. Na LTA mesmo. Eu não sabia. Foi quando um amigo meu que tinha uma LBU15 do painel Bluetooth igual essa, só que é a versão 15kg sem água quente. E com acessório ultra-clean, né? Ele falou que com essa aba apertada ela fazia o turbo-secagem. Com a aba levantada não. E na LTA15 realmente também é assim. Com a aba apertada ela faz o turbo-secagem. Eu sempre falei errado. Bom, então agora ela entrou no molho. Esse sabão, gente, o cheiro dele é maravilhoso, maravilhoso. Inclusive, ó, esse Ariel 3 em 1 tá acabando. Tá vendo? Só tem isso. Mas eu tenho essa outra garrafa cheia. Esse Ariel suave, gentil, tá até aqui. Só que eu tenho essa garrafa cheia, ó. Cheíssima. Então eu tenho essa garrafa reserva e essa. Quando acabar esse eu uso esse. Quando acabar esse eu uso aquele. É, eu acho que, tipo assim, até acabar esse aqui, até acabar esse aqui, não vai ter nem acabado ainda. Eu já voltei no Carrefour. Gente, tem novos Downs. E é isso. Sempre quando eu vou no Carrefour, lança alguma coisa diferente. Que nem a vez passada. Tinha lançado esse daqui e esse daqui. Eu cheguei lá no Carrefour. No dia, lançou no dia e eu já fui no Carrefour no dia. Não tinha chegado ainda nem esse, nem esse. Tudo bem. E o Downs Sensitive também não tinha chegado. Aí, passou o mês. Depois eu fui fazer compra. Lançou o Downy Novo. Aí, eu fui pra comprar o Downy Novo. Também não tinha o Downy Novo. Eu não fui só pra comprar o Downy Novo. Fui pra fazer compras. E aí, já tinha chegado esse daqui e esse. Então, eu peguei duas desse e duas desse. Não trouxe o homo. Trouxe esses dois aqui pra lavagem de roupas. Gente, esses daqui pra cama e banho é maravilhoso. Inclusive, eu amei pras toalhas. E aquele sabão Urca também é muito gostoso. Urca em pó. O aro ainda tá aqui. Só acabou com uma garrafa. A outra ainda tá... Tá por onde aqui o aro? Tá aqui, ó. Deve ter... Essa garrafa tem cinco litros. Deve ter ainda dois litros de sabão aí dentro. Tem esse homo que é muito bom. Esse minuano que eu comprei pra testar. Eu gostei dele, só que eu achei ele grosso. Então, eu diluí ele. Coloquei um pouco da água. Maravilhoso. 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 Meia boca, prefiro o antigo. Maravilhoso. Maravilhoso, maravilhoso. Etapa agitação. Nem parece que aquela medidinha em nível 3 ia formar um espumeirão desse, né? Mas com essa máquina violenta, com esse bastidor de pá fina... O que ela não faz, né? Tomara que saia fácil. Ainda bem que ela tem esse auto limpeza aqui, que ela joga água, né? Ajuda a tirar o sabão. O que há já tá lá? Não tá? O que ela tem que me dar? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Bom, parece uma espuma nada difícil. Ela deu conta. O filtro está cheio da água. Ela vai começar, então, o eco enxágue, jogando um pouquinho de água em cima e girando. Jogando água e rodando. Vou colocar minha mão aqui para jogar água em cima dessa espuma aqui. Ela também está jogando água por trás do cesto na válvula limpeza do tanque. Vou aproveitar para tirar a espuma de cima. Ela vai tirando a espuma de trás. Eu vou jogando a água aqui para tirar a espuma de cima. Pronto, espuma tirada. E aí 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 Bom, ela já vai começar a encher para o enxágue. Ela não vai destravar Ela não vai travar o cesto. Ela já vai começar a encher desse jeito assim. Porque depois ela começa a girar o cesto. Aí para depois ela não ter que destravar, começar, ela já deixa o cesto destravado. E aí E aí E aí E aí E aí Só estou dando corda no cesto. E aí E aí E aí E aí Esse é o primeiro enxáguo. 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 Ela foi ligar o filtro e entrou no molho Molho amaciante E aí Primou Gente que não saiu Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Obrigado.